Domo arigatou, Mister Roboto! Garota insana! Bat-tick-tick-lu! Bat-bat-tick-tick-lu! Bat-bat-tick-tick-lu! A alma do peabado bombaste! Bat-tick-tick-lu! Bat-bat-tick-tick-lu! Bat-bat-tick-tick-lu! Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat! Como se sente sendo a vilã? Está animada, Arlequina? Eu te ensino como se faz! Um piaque! Um piaque! Um piaque! Vamos dançar, gatinha! Um piaque! Um piaque! Um piaque! Um piaque! Um piaque! E você está no topo da lista! Das pessoas mais fantásticas do mundo? Da lista de alvos, Arlequina! Agora isso está muito melhor! Estão começando a gostar disso! E aí, garota! De boa na lagoa? E hoje ensina como se faz! Você está radiante hoje! 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 Vai dar um bom�quinho pra Batilu! Bat-quikut-lu! 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 E aí, Tchixênes? Bat-qu opioid europa-uru! Bat-qu equip-lu! Bat-quikut-lu! 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 Bat-quikut-lu-bat! Bat-quikut-bmad-qu loving! Bat-quftig-lu! Bat-quiduzinho! Bat-quikut-zinho! Bat-qu Hard-qu electromagn! Eu preciso da minha marreta! Essa é minha menina! O Coringa era lunático e abusivo! Isso serve meus sentimentos! Vou brincar! Vamos brincar que você é minha médica! Senti saudade! Queridinha do Coringa! Taina disse que você acordou gritando pelo Coringa! É! Aquele sonho não era muito seguro! Não estouro a cabeça de alguém e deixe um louco! Seu passado desembriu! Hahaha! Tava torcendo pra você falar isso! Isso que você chama de rolê, Regina! Uma nova recruta pra minha gante? Tchau! 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 Tchau!